Peu, o que você foi fazer hoje? Eu? É, onde você tava? Hã? Você tava onde? Aí! Eu? É. E você foi com mamãe, com tia Lena, pra onde? Esqueceu, foi? Foi. Você foi ver o quê? É... Oh, menino, volte! Vem cá! Esqueceu, foi? Daqui pra frente nós vamos... Nós vamos... Onde você foi hoje? Pelo Porto. Ah! E você foi ver o quê lá? O avião. Ah, e tinha avião pequeno? Tinha. E tinha grande também? Também. Nossa, e você entrou no avião? E fazia barulho? Foi? Hum... E você gostou? Muito bem. Eu vi outro lá embaixo. Nossa! E no ônibus você viu também? Vi! Pequeno, pequeno. Pequeno. E no aeroporto viu grandão. E você tá assim de cueca, hein? É... E pode ficar assim de cueca na rua em casa? É... De cueca e o quê? Descalço? Olha aí o chinelo. Marra pá... Dançando, é? Como é isso? Pode dançar assim? Eu achei um vídeo seu. Eu não sei se sua mãe viu. Você dançando com sua avóinha. Uma música de Benito de Paula em plena sala. Olha que escândalo. Cadê? Não vai aparecer você aqui, não. Porque você está aqui. Aí, vai aparecer mamãe. Mamãe. É... Mamãe lendo o jornal, ficando inteirada dos assuntos. O Pepeu aqui. E amanhã a gente vai pra onde? A gente vai pra onde amanhã, Pepeu? É pra... Pepeu! Não. Não. Hã? Shopping! Fazer o quê no shopping? Ver o Papai Noel. Ah, vai ver o Papai Noel. E você vai pedir presente a ele? Ele não tem lá em casa. Já tem lá em casa? Não. Não? Não. O que foi que você ganhou de presente hoje? O que foi que a Tia Lenda deu? Um posto. Um posto. E Dinda deu o quê a você? Não, foi... Não. Foi... O bombeiro. Bombeiro. E Dinda deu o quê a você? Carro do controle. E cadê a moto que a mamãe deu e o Papai? Lá de casa. E você sai de moto? Eita! Sei. Sai de moto? Ah, muito bem. Leva quem na moto com você? Ninguém. Oxente, e eu? Não vai me levar não, é? Ninguém. Por quê, Pepeu? Tem ponta. Não tem o quê? Ponta. Ponta? E esse barrigão aqui? Sei lá. Tem o quê aí dentro dessa barriga? Nada. Oxente, não comeu nada não, foi? E nada? E a Nalá? Você não trouxe a Nalara, Pepeu? O quê? Nada. Você não trouxe a Nalara? Cadê? O quê? Ah, não. Você não trouxe a Nalara e a Nalara ficou sozinha? Ah, é mesmo. A barriga de Dinda, dojo. Tem neném aqui dentro. Oi? Olha lá, você brinca com a Nalara, é? É. É? Você faz... Você brinca de quê? Cosquinha. Você faz cosquinha lá. Meu Deus. Dança aí, Padinha da Vê, como é. A dança do galo, como é a dança do galo? Como é que fala? Cucu. Cucu. Faz aí, faz aí. Como é, Peu? Ah, faz aí. Ah, direito. Cucu. Já cheguei com a bunda pra cima? Não, achei que... Ih, ele não sabe, mamãe. Como é que fala? Como é que o galo faz? Cucu. Cucu. O galo que pega... Cucu. Ih, a asa do galo, cadê a asa do galo? Não, não. Assim? Cucu. Cadê Júlio? Aonde? Uau. Aonde? Uau, Barbosa. Ô, Barbosa? Eita, caiu. Dê um tchau aqui. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente. Até a próxima. Um beijo, Fui. Vou mostrar ali. É o que isso aí? Deixa eu te mostrar. Vou mostrar. Uai, assim não. Afasta mais um pouquinho. Chega mais pra trás. Chega mais pra trás. Você, chega pra trás. Chega pra trás. Aí. Olha a presente. O que a tia Lena deu. E aí? Tchau. Tchau. Mostra assim. Aí. Beijo. Lindo. Gostoso.